Bom dia amigos e amigas do canal Rodoanel Rotatória Viaduto Com a MT-010 Tá aí o MT-Sul 133 Tá vazião Fora de estrada Garoa, frio na capital Mato Grossense nessa manhã Vamos ver o trabalho do trator de grade Aqui nessa alça Eu vou mostrar pro amigo e amiga Do canal Esse caminhão de capa azul Que vai passando Ele tá vindo da guia Tá vindo do norte De Rosário Oeste Pois aqui vai ter uma alça Essa alça tá sendo construída aí agora Quem vem de lá pra pegar O Rodoanel Vai descer aí E segue Deixa eu abrir a imagem Destino norte do país Destino MT-400 Ponto sobre o Rio Cuiabá Tá aí o busão que vem da Mica Essa é a fábrica da Mica Essa é a fábrica da Mica Fechada aí E o viaduto Sobre a MT-010 Eu tô repetindo pra que fique registrado Aqui do lado nós temos O Brasil Beach Home Resort Cuiabá Sentido Cuiabá É a MT-010 É a rodovia Helder Cândia E a gente aguarda o começo do trabalho Dela, da rainha das obras A 140k da Caterpillar Enquanto o trator de grade Faz essa homogeneização Do material Nessa alça que eu já falei pro amigo e amiga do canal De quem vem De Rosário Oeste Da Guia Vem do Nortão Vai poder acessar O Rodoanel Nesse caso aqui O Contorno Norte Obra de 21,5km Meio O Contorno Norte O Contorno Norte O Contorno Norte O Contorno Norte Vamos lá. 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 Vamos lá.